Maluco Beleza Show Maluco Beleza Show Maluco Beleza Show onde há espaço para a conversa onde há espaço para o show onde há espaço para a interação com pessoas fora do estúdio que é o que vai acontecer agora com alguém que, não sei se pratica o desporto mas ele pratica o bem e pratica o bem num projeto que eu conhecia há pouco tempo que tem o seu nome Lucas with Strangers primeira vez que estamos a falar é um gosto estar a ver esse sorriso rasgado porque eu já vi alguns vídeos teus é o mesmo sorriso que aparece nos teus vídeos é um projeto extraordinário os meus parabéns Lucas vais-me explicar antes de mais quem és? eu sei que tu és do Porto estás no Porto neste momento tu és do Porto, certo? estou no Porto, em Gaia mais especificamente em Braga? disseste tu? em Gaia, Gaia em Gaia em Gaia, ok a Porto é a margem sul eu queria que me explicasses Lucas quem és tu e o que é que é este projeto que é tão fixe é tão maluco beleza que eu não resisti em abrir hoje o programa que tem uma temática diferente vamos falar sobre bem-estar físico mas acho que o bem-estar este bem-estar emocional que tu provocas às pessoas acaba por se estender também ao físico portanto Lucas explica-me quem é que tu és? sim olha e não pratico desporto respondendo à tua questão anterior mas lá está pratico o bem-estar mental acho que para mim em todo momento é muito importante eu sou Lucas tenho 21 anos sou do Porto e pá conheci este projeto mais ou menos há um ano com uma ideia maluca lá está de ir para a rua falar com estranhos e mais tarde tentar fazer estranhos felizes e é o que eu faço concretizar desejos sonhos que eles tenham e é essa a minha vida agora concretizar o desejo de pessoas estranhas fazer os estranhos felizes disseste tu pá isto é uma ideia altamente maluca e beleza és completamente maluco beleza o que é que te motivou a fazer isto Lucas? como é que surgiu esta tua ideia? sim opa isto é uma história um bocadinho mais mais deep mas eu basicamente fui sequestrado e assaltado há um ano e meio e então isso fez-me ficar com um stress postraumático depressão ataques de pânico todos os dias então tive uma vida muito difícil durante um ano eu nem saía de casa e então quando eu finalmente consegui sair de casa eu comecei a dar importância a duas coisas uma as estranhas na rua porque eu já não contactava com pessoas há muito tempo e pequenas boas ações que tinham marcado o meu ano anterior em casa pequenas coisas que as pessoas me tinham feito e que me fizeram feliz e dei muito mais valor à felicidade depois disso então lá está decidi tentar fazer mais pessoas felizes e conhecer o máximo número de pessoas que eu conseguisse pá incrível incrível Lucas então explica-me em detalhe como é que tu como é que tu concretizas isto tu pegas o teu telemóvel não sei se tens uma câmera ou se é o teu próprio telemóvel não, não, é telemóvel ainda vais para as ruas do Porto se calhar e não só o Porto se calhar já foste a outros sítios e como é que tu interpelas as pessoas como é que isso acontece? Pois é, é uma abordagem um bocado um bocado estranha as pessoas ficam sempre confusas porque eu literalmente vou até com elas e digo olha como é que eu te posso fazer feliz e as pessoas às vezes ficam um bocado confusas eu tenho de explicar outra vez diz-me qualquer coisa que tu queiras que te faça feliz e vamos fazer isso agora ou arranjar a maneira de fazer e pronto é isso é verdade estranha depois às vezes demora algumas semanas até consigo concretizar os desejos mas é sempre uma experiência brutal Lucas, explica-me tu vais sozinho vais com alguém a ajudar-te a dar-te ali um backup caso a pessoa até sei lá caso haja algum problema ou só para não te sentires sozinho vais sempre sozinho ou com alguém? A parte mais fixe do meu projeto que era uma coisa que eu não fazia antigamente eu antes levava um amigo meu para gravar e variando de amigos agora eu gravo mesmo com estranho ou seja eu antes de gravar eu apanho um estranho na rua olha estou a gravar um vídeo podes-me ajudar é só segurar no telemóvel e eu acho que traz e eu acho que traz outra dimensão ao projeto para ser mesmo Lucas with strangers em todas as áreas às vezes leva a uns planos um bocadinho mal gravados mas acho que faz parte da piada e é tudo gravado com o telemóvel é muito genuíno é casual não é grande produção acho que isso é parte da piada do projeto e mais genuíno que isso é impossível tu tiraste esta ideia de alguém a fazer isto já tinhas visto isto em algum lado ou isto é uma ideia completamente tua surgiu assim do nada não há ninguém a fazer isto que eu saiba não principalmente a parte de gravar com estranhos eu acho que não de fazer pessoas felizes é assim já mostraram alguns programas brasileiros antigos de concretização de sonhos e tal o que é sempre visto acho que aqui em Portugal já houve não é propriamente uma ideia nova de concretizar desejos mas fazer isso na rua da maneira que eu faço acho que sim é uma ideia original pelo menos que eu nunca vi eu convido toda a gente a dar um pulinho ao Instagram do Lucas Lucas with Strangers estão ali diversas situações eu vou-te pedir algo que tu já deves imaginar que eu te vá pedir tens de me contar uma, duas, três histórias que tenham marcado que tenham sido particularmente difíceis ou particularmente gratificantes porque já tiveste N casos coisas que resolveste na hora outras como tu disseste que morou mais tempo mas destaca-me aqui alguns que achas que mereçam ter o destaque eu não posso deixar de falar da última história que está a ocorrer ainda que foi fui à Polónia resgatar quatro pessoas que estavam a fugir da guerra aliás estou agora em minha casa por isso que eu também atrasei-me aqui um bocadinho porque pronto tivemos problemas com eles mas foi uma uma história incrível nós fomos de um autocarro transformado em casa uma caravana eu e mais dois amigos lançados para a Polónia sem ninguém específico para resgatar tínhamos mais de uma tonelada de alimentos e água para levar tivemos três avarias na ida para lá eu não sei se isto é muito privado mas me deu um familiar muito próximo da minha amiga que estava lá comigo na caravana a minha namorada acabou comigo foi uma saída na viagem toda as instituições lá estavam a recrutar ajudas privadas não nos deixavam dar as duas semanas nem levar pessoas então foi uma viagem super atribulada mas esse todo esse processo Lucas desculpa interromper-te Lucas todo esse processo foi com a ajuda de malta que te seguia na página ou seja tiveste que engariar dinheiro a comida isso tudo foi já com a comunidade que tu próprio criaste é isso é a outra parte difícil do projeto é que os estranhos também ajudam a fazer outros estranhos felizes é mesmo uma comunidade unida de pessoas que não gostam só de ver a felicidade mas gostam também de fazer pessoas felizes e acho que isso é muito giro foi a comunidade que juntou as doações e também o dinheiro para pagar o combustível e as portagens olha isso é absolutamente incrível volto a dizer-te o teu projeto é maluco beleza porque é completamente maluco só um tipo com uma pancada é que se põe a fazer isto e é completamente beleza porque estás a fazer o bem o bem a estranhos e o bem e o teu bem pessoal também porque presumo que também tem coisas daí um grande bem-estar tenho que fazer-te esta pergunta tu 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 gastas dinheiro com isto tu não ganhas dinheiro com isto 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 não tem obviamente nenhuma nenhuma finalidade comercial para ti mas vai haver uma altura em que tu não vais ter tempo para fazer isto oi estás-me a ouvir? estás-me a ouvir estou-tô agora estou estou-tô estou de volta estou estás-te de volta eu agora é que não estou a ouvir ah ok eu estava a perguntar-te Lucas desculpa estava a perguntar-te calma aí estamos a tentar resolver isto estás-me a ouvir? não vejo a tua boca a mexer mas respondeste-me ah caralho desliga-me outra vez bom então então se calhar vamos fazer o seguinte eu vou dizer adeus ao Lucas assim 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 suavemente vamos passar a um outro segmento do programa e eu já vou voltar com o Lucas e vou pedir ao Lucas inclusive que faça algo que ele possivelmente nunca fez que é tentar ajudar um estranho em direto e com o Maluco Beleza já é de noite nesta altura no Porto porque aqui em Lisboa também é no Porto também é quando é aqui de noite também é lá e vamos tentar fazer com que esta ótima extraordinária ideia do Lucas tenha uma repercussão também aqui no Maluco Beleza então olha Lucas já vamos falar está bem? vou fazer vou ausentar-me já voltamos e vamos tentar fazer uma coisa vou-te já desafiar que é tentar ajudar um estranho em direto ok vamos lá para ele é mais um dia no escritório não é? para mim é uma coisa então lá até já Lucas até já até já nós já voltamos a um próximo a conversa com o Lucas para já vamos mudar vamos mudar de segmento porque este programa vai ser assim vai ser diferente vai ser diferente até já ora bem dia internacional do desporto o Maluco Beleza show inaugura aqui um formato que nunca tinha sido experimentado uma espécie de tertúlia e como hoje é um dia especial o dia do desporto algo que me diz de alguma forma respeito que eu também grande parte da minha juventude foi a fazer desporto fiz uma modalidade chamada luta greco-romana eu sabia que havia reações aí há pessoas que estão já toda a gente sabe que eu fiz luta greco-romana pouca gente sabe que eu tenho o maior de luta greco-romana neste momento eu estou ando sempre com o maior de luta nunca sabe quando é que é necessário os meus conhecimentos de luta espero vos dizer que hoje é um dia especial gosto de desporto sempre praticar e continuo a praticar o desporto é importantíssimo é bom que haja um dia dedicado ao desporto e é bom também que existam entidades como a Sportzone que se preocupam não só com o desporto numa perspectiva comercial a Sportzone toda a gente sabe que é um local onde se pode encontrar muitos artigos ligados ao desporto mas também está preocupado em divulgar a prática desportiva e promover todos os benefícios que daí advêm na sua prática e hoje a nossa tortúlia é devido à Sportzone a Sportzone juntou estas quatro pessoas aqui neste estúdio para falarmos do desporto a importância do desporto os benefícios numa tortúlia que espero eu caros convidados seja o mais descontraída possível vou tentar apresentar da melhor maneira a primeira pessoa que apareceu eu creio que foi mesmo a saudona psicóloga a saudona psicóloga que é péssimo não é? de prazer se bem que tens um ar muito de desporto não sei se tu praticas desporto ah praticas desporto já agora o que é que praticas? doutora ou doutora Filipe Jardim o que é que pratica? pratico as caminhadas as corridas treino funcional nada de muito profissional pois é que as pessoas muitas vezes associam desporto a competição mas não o desporto é atividade movimento atividade física constante regular contínua adequada àquilo que tu gostas à tua capacidade física à tua vida e tu enquanto psicóloga muitas vezes faz a chamada prescrição prescreves desporto para as pessoas? prescrevo algum desporto ou recomendo que vão falar também com quem percebe mais da matéria porque não há saúde mental sem movimento físico e portanto isto está tudo muito interligado e a verdade é que as pessoas não sabem mas o movimento físico a atividade física é o antidepressivo mais barato que existe e portanto em vez de gastarmos milhares nas farmácias podemos nos começar a mexer podemos começar a comer um bocadinho melhor a dormir melhor e isso traz-nos muitos ganhos eu vou-te fazer algumas perguntas difíceis daqui a bocadinho vou só lançar assim uma outra que é porque é que há razões erradas para praticar desporto se calhar há não é? se calhar e porque é que as pessoas não praticam desporto também é outra das vai pensando nisto para já tenho dois estamos aqui a ver imagens da tua isto é a tua página é do Instagram é o teu Instagram ok não há nenhuma a fazer caminhada porque é que não estás aqui a fazer caminhada temos que procurar tu praticas pouco desporto no teu Instagram tem que ser mais ativa no Instagram há uma caminhada na praia há uma caminhada na praia ok os nossos outros dois convidados são posso dizer praticando desporto está a caminhar na praia está bem ok é só uma sombra é uma sombra tu és uma sombra a praticar é um mito pode ou não ser desporto em família também é ótimo bom ia dizer que os nossos outros dois interlocutores aqui na nossa conversa são dois praticantes de desporto e corrijam-me se estou enganado um numa perspectiva um bocadinho mais profissional de outros tempos campeã de surf não sei se foste a primeira foste a primeira campeã eu fui a primeira profissional de surf em Portugal e portanto que abriu as portas para uma nova geração para uma nova maneira de pensar com profissão mesmo ok portanto já havia no resto da Europa mas não havia que é especial eu não quero ser indelicado Joana Rocha não quero ser indelicado mas foi há quantos anos? que eu comecei a ser profissional de surf? essa história mais ou menos há 20 anos e praticaste durante quanto tempo? a competição mesmo foram 17 anos de competição portanto eu tenho aqui um estado integrado em positivismo em conquista resiliência automotivação portanto tudo tudo o que o desporto pode trazer também a uma pessoa sem ser de competição também portanto tu naturalmente trouxeste muitos ensinamentos para a tua que o desporto deu para a tua vida hoje ainda praticas desporto mas também tens uma atividade e já lá vamos em que o desporto é uma ferramenta de terapia para crianças inclusiva não é? tu fazes esse trabalho é o teu trabalho também é o meu trabalho sou terapeuta de crianças e adolescentes com a Coaching and Minds e o que é que eu faço? eu sou a prova viva que o desporto funciona eu não falei até aos 14 anos portanto o desporto trouxe-me aqui uma confiança e uma motivação para começar a falar aquilo aquilo que é importante aquilo que mais desejamos e seja quando eu tive este sonho de me tornar profissional de certo toda a gente se reia imenso porque não era possível porque não havia em Portugal e o que é que e eu fiz e eu aquilo que eu fiz foi tornar possível um sonho que não existia ainda em Portugal e depois e tudo aquilo que tu experienciaste quer no arranque da tua atividade física quer depois durante a tua atividade enquanto atleta de alta competição tu estás agora a transmitir isso a quem a quem precisa se eu não tivesse passado por todo este percurso de competição resiliência pensamento positivo não conseguiria também passar às crianças porque quem não passa pela experiência muito dificilmente consegue passar mesmo a essência de sermos nós próprios não é? de sermos autênticos e não e temos a nossa própria opinião porque é difícil não é? eu estudei engenharia mecânica no técnico e é difícil optar por ser surfista profissional do que ser engenheira mecânica não é? numa sociedade em que se dá muito valor ou o que se é que trabalho se tem e isto aqui foi muito difícil portanto foi uma escolha vinda mesmo cá do fundão não eu não vou ser feliz se eu for engenheira mecânica portanto tive esta escolha que me abriu portas para outras coisas e eu acho já lá vamos já lá vamos deixa-me apresentar aqui o próximo convidado tentava aqui ouvir atentamente olá Nuno sim sim bem-vindo era não ter falado até aos 14 anos tinha poupado tanta dor de cabeça a tanta gente mãe desculpa Nuno bem-vindo bem-vindo tu não chegaste a um corrija-me se estou enganado porque eu posso estar enganado a um patamar assim de alta performance na tua experiência na tua experiência desportiva que eu sei que sempre gostaste de desporto sempre praticaste desporto pois houve aí uma condição física que te que podia ter-te levado para caminhos muito chatos estamos a falar de depressão mas tu utilizaste mais uma vez o desporto que já gostavas que já praticavas como uma forma de superação para bom vão ser diretos tu tiveste não sei se queres ser tu a explicar o que é que te aconteceu sim como podem ver há aqui a falta de peças sim não é e o erro na imagem há uma perna que entretanto foi não está dentro de uma perna verde sim sim em croma em croma é mesmo é mesmo uma falta de peça que só veio acrescentar à minha vida porque eu tive um tumor ósseo aos 16 anos na altura era federado em handball fazia ténis parkour bodyboard futebol eras muito ativo desportivo sem dúvida e foi-me diagnosticado fiz os tratamentos durante dois anos autotransplante de medula óssea radioterapia ciclos de quimioterapia destrutivos coisas horríveis e apesar da parte oncológica ter ficado tratada a perna foi tão intervencionada mais de 10 cirurgias que perdeu função era um peso morto sempre gelada sempre com dores tomei morfina durante dois anos e aí eu pensei ok eu tenho uma perna boa tenho dois braços tenho a vida pela frente porque é que eu vou submeterme a mais uma cirurgia que pode falhar quando outras já falharam recuperaram-me no bloco vou tentar informei o meu médico tirei a perna e agora estou aqui mais feliz do que nunca minha vida explodiu literalmente e o desporto contribuiu para para ultrapassar-se essa perda física porque foi ainda possível voluntário não é? sim eu ao fim de três semanas já estava a fazer treinos funcionais também em ginásio já estava em TRX flexões mandar bolas daquelas de cinco quilos passado mais outro mês já andava de bicicleta na rua ou seja é muito interessante quando nós desconstruímos as crenças de que por faltar algo às vezes é tempo outros dizem que é seja o que for qual for a desculpa se nós realmente tivermos a intenção de perseguir o bem-estar que neste caso é através do desporto arranja-se sempre uma alternativa e eu não é por faltar uma perna que deixo de fazer hoje em dia sou federado europeu e português de golfe faço bicicleta só não vim de bicicleta para não me sujar com óleo treinos funcionais bodyboard let's go por isso bora fazer exercício se calhar há pessoas em casa a pensar bem como falta a minha tirar uma perna para ter eu aconselho vou sair vou de avião eu posso levar três sapatos diferentes quem vos dera eu vou andar grifado bonito diferente e a malta tinha que levar por acaso foi uma excelente observação Pini porque e aqui retomando aqui a conversa com a psicóloga com o Filipe às vezes é necessário haver qualquer coisa a acontecer neste caso no caso do Nuno ele já praticava desporto mas há muita gente que nunca praticou desporto e depois um evento eventualmente traumático como este pode ser ali o kik para mudar de vida e ser mais saudável e ter uma perspetiva de vida mais ativa não é mas retoma a pergunta que deixei há bocadinho porque é que as pessoas não praticam desporto e se há razões erradas para praticar desporto olha na minha perspetiva acho que primeiro começa tudo por uma questão de educação quando nós olhamos desde o jardim de infância às escolas talvez a importância que o desporto e que a atividade física tem na educação que é mínima ou seja a disciplina de português são não sei quantas horas a disciplina de matemática e depois há aquela brincadeira que se chama educação física portanto logo daí vem esta perspetiva de que não é uma coisa tão importante nem tão séria portanto há má educação física na educação física há muito má educação física e há esta ideia que também passa para os pais de olha ele agora tem que estudar retire-o de tudo e ponha-o nas explicações portanto uma vez mais parece que o resultado académico vai ser proporcional ao tempo em que eu estou ali a ler quando não quando claramente a produtividade tem muito a ver muito mais com o nosso bem-estar e com a nossa disponibilidade emocional e mental e depois efetivamente nós ainda estamos aqui muito no rescaldo de uma revolução industrial que nos mudaram o chip para o fazer e portanto neste momento nós somos todos às vezes mais avatars do que outra coisa qualquer portanto termos duas pernas uma perna ou zero pernas é irrelevante quase é irrelevante porque o tempo que nós passamos sentados em frente a um computador é tão grande tão grande tão grande a fazer qualquer coisa para dizer que temos qualquer coisa que nos desligamos e por isso o que estavas a falar é a maior parte de nós a ação é sempre tem sempre esta ignição do prazer por aproximação de um ganho de uma meta positiva ou da dor e portanto muitas vezes o que acontece é a vida tira-nos o tapete temos aqui o Nuno temos aqui o Nuno lá está na sua bicicleta pronto lá está tu achas se tu não tivesses um passado esportivo uma atividade esportiva terias ultrapassado isto tudo aquilo que aconteceu desta forma? não não o exercício físico como dizias e bem é o antidepressivo mais barato aprende-se tanto a fazer exercício há a falsa crença que aprender é estudar isso é memorizar é uma absorção de informação muito mental a aprendizagem parte pela parte motriz certo? e quando eu faço exercício físico eu sinto-me muito mais inteligente eu se estiver em casa sem estar a fazer um exercício estamos a ouvir todo o telemóvel alguém tem o telemóvel ligado? sim se eu estiver em casa imagina fico dois dias que já não acontece hoje em dia porque respeito e ouço o meu corpo sem fazer exercício começo a ficar adormecido entra ali numa espécie de zombismo sim mas toda a gente e agora isto é pergunta é para todos aqui praticamos eu também pratico desporto mas muitas vezes o que acontece é que tu podias entrar nesse vórtex e acomodaste à preguiça porque às vezes o difícil não é o começar é o recomeçar ou seja alguém que já teve uma atividade física intensa não sei se aconteceu também a ti enquanto esportista entramos naquele conforto começamos a desistir e arranjar desculpas e motivos para não fazer isso aconteceu-te? porque sim porque é a lei da inércia quanto menos fazemos menos queremos fazer e quanto mais fazemos também queremos fazer a propósito dos excessos e do exercício não saudável também e sempre que eu me apanhei tive os meus momentos péssimos obviamente de alta depressão borderline nesse campo eu perguntava-me porquê que eu tirei a perna? para me sentir mais livre então vamos lá praticar essa liberdade não é? é isso então encontrar o porquê porque dentro de nós está lá um porquê é pelo teu filho? é pela tua mãe? é por alguém? é bom que seja por ti na primeira instância em última instância é sempre por ti não é? pois isso é a primeira mas em última que seja por ti porque mas parece que esta é culpa de vou fazer uma coisa por mim vou ser egoísta é porque ainda estamos nessa vibração de mártir não é? heranças muitos lá que outras estão e aqui começa a motivação que é importante as crianças desde logo saberem o que é que gostam o que é que quem são para começarem a definir realmente as sonhas e as suas e a sua motivação o que é que nos tira da cama de manhã? não é fácil mas é possível se ninguém se conhecer por isso é que eu também eu estou com a Filipe no sentido de desporto inteligência emocional saúde mental tem que ser colocado na escola desde que as crianças desde que as crianças começam a estudar porque assim nós lidamos connosco próprios o resto da nossa vida nós falamos connosco próprios o resto da nossa vida é bom que nos demos bem connosco não é? isso é fundamental mas mais que isso e isso para nós é o mais importante não é? para quem também é terapeuta é o que nós ensinamos é como é que nós nos relacionamos com as outras pessoas porque nós podemos ver uma mesma situação de formas diferentes eu e a Filipe estamos todos aqui e nós vemos uma situação que é a mesma de maneiras diferentes e isso depende da nossa conversa interior do nosso mindset e quando nós estamos quando eu trabalho com as crianças a primeira coisa que faço é ok vamos fazer aquele exercício um pensamento positivo pensamento positivo o que é isso? ai eu não consigo fazer este exercício passado cinco dias porque são cinco dias não é? de surf e inteligência emocional desporto inteligência emocional passado cinco dias já sei já sei já tenho já tenho um pensamento positivo e isto para mim como terapeuta é das coisas mais importantes é de mudar o mindset de qualquer pessoa funciona em criança em adulto tem que ser outras ferramentas mas também funciona mas em criança adolescente e não é muito importante logo numa fase terra de idade saber lidar com a frustração com a competição porque a competição o desporto muitas vezes está anexado não sei nem sempre pode ser uma atividade física apenas uma caminhada pela praia não há propriamente nenhuma competição mas muitas vezes uma atividade física uma atividade esportiva um bocadinho mais séria vamos lá há uma componente de competição para já connosco próprios se assim o quisermos mas muitas vezes se for em termos de equipas ou enfim depende da modalidade com o outro como é que se como é que se se reage a uma derrota como é que se reage a uma vitória como é que se reage a muitas derrotas e a muitas vitórias tu trabalhas isso também com as crianças sim 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 eu trabalho com muitos desportistas também e nada melhor do que passar pela experiência e o que os pais fazem muitas vezes hoje em dia é tirar essa dificuldade da criança ah, não de frustração ela não se pode frustrar mas não aqui terá que ser o contrário o contrário claro com peso e medidas não é? dependendo da idade dependendo do que eles estão preparados com cada criança e dar-lhes esta experiência porque como é que uma pessoa vai conseguir fazer uma coisa se nem sequer tem essa experiência portanto é muito importante as crianças teenagers não é? mesmo os adultos passarem pela experiência como é que nós somos bons em algo? experimentando é fazendo é fazendo curioso dizer isso porque vivemos numa era de especialistas e teóricos não é? e ir à prática fazer, passar pela experiência e saber por si são poucos não é? e essa é a tendência que tem que aumentar é fazer por exemplo na massas é errar há uma crença tão grande não é errar é progresso errar é progresso da próxima uma fase diferente não é? ficamos logo retraídos ó Nuno e uma pessoa tem sempre ah vamos ler livros vamos ver livros nós podemos ver muitos livros nós podemos tirar muitos cursos sem dúvida mas nada melhor que a experiência e eu acho que o mundo dá-nos essa experiência e eu acho que as pessoas têm mesmo que ter essa experiência têm que sair de casa têm que e o desporto é uma coisa que nos dá uma saúde mental ótima nós precisamos de ser saudáveis se for com a motivação certa e agora a pergunta vai só da psicóloga eu gosto tanto de tratar só da psicóloga pode haver uma motivação errada para fazer desporto pode haver muitas motivações erradas sim para eu passar a ter valor porque acho que não tenho o corpo certo não tenho o corpo bonito não sou suficientemente boa e isso leva-nos depois muitas vezes a distúrbios nós temos a vigorexia por exemplo que basicamente esta doença psicológica em que eu não me percepciono como eu sou e portanto é muito comum sobretudo em homens que continuam a achar que estão muito pequenos e muito frágeis e muito fracos e querem mais músculos e mais e mais e mais e perdem saúde porque fazem tudo vale tudo para terem eventualmente um corpo mais apelativo e portanto quando eu vou praticar desporto para ser uma pessoa que eu não sou para ter um aspecto físico que para os outros é apelativo ou para eu agradar alguém porque de repente a pessoa com quem estou numa relação por exemplo diz que eu não estou com aspecto atlético e que tenho que me pôr em forma esses são alguns exemplos dos motivos errados portanto isto tem que se fazer por mim por nós pela nossa saúde pelo nosso bem-estar não há emoções certas nem erradas também não há desportos certos nem errados eu tenho que perceber o que é que me agrada tem que haver aqui um processo de autoconhecimento não é? Perceber o que é que me está a motivar se eu estou a praticar desporto porquê? porque as minhas amigas todas praticam e põem no Instagram e ficam muito bem top e já conseguem fazer o pino contra a parede e eu não consigo e tu tens muitos os surfistas de areia que é fixe fazer-se é cool então eu tenho a prancha vou para a praia fico lá tiro-me as fotos giras há pouco também vimos as pessoas fazem caminhada na areia também vimos isso não estava com prancha não estava com prancha vocês conseguem em poucas palavras dizer aquilo que eu sei que é muito complicado isto é um exercício muito complicado lá está não é exercício físico é um exercício mental enfim se conseguirem verbalizar o que é que o desporto vos deu o que é que o desporto vos deu só isto ou vos dá com a vossa prática hoje vocês têm formas diferentes de estar no desporto não é tu já não és a competidora não é já não vais porque há há ali há esse lado não sei se sentes falta ou não possivelmente mas hoje o desporto para ti é outra é outra coisa do que era do que era há 20 anos mas o que é que o desporto deu ou te dá hoje para mim eu conheço-me quase a competir não é eu fiz também pratiquei voleibol fiz kart andei de kart portanto sou toda despertista e a minha família sempre me incentivou muito entrei comecei a praticar surf porque a Mirma fazia também fazia bodyboard o exemplo às vezes o exemplo próximo da família não é um pai que pratica desporto o exemplo ajuda e para mim o desporto foi toda uma transformação de vida é quem eu sou agora é estão aqui a mostrar estamos a ver vídeos de isto é já agora fotos o desporto foi a ferramenta que me ensinou a acreditar nos meus sonhos a acreditar que tudo é capaz que tudo é possível a acreditar não é se vai acontecer mas é quando é que as coisas acontecem e mesmo que não aconteça não é problemático pois não porque o que interessa é o processo vai acontecer qualquer coisa ou já está a acontecer mudando um bocadinho o rumo vai acontecer a mesma isso depende do nosso foco e para mim o surf trouxe-me foco mesmo foco foco naquilo que eu quero naquilo que eu gosto disciplina também disciplina muita disciplina espírito de sacrifício espírito de sacrifício muito muito e também trouxe-me os melhores amigos trouxe-me o meu marido trouxe-me todo o surf de inteligência emocional portanto a profissão que tenho agora portanto o surf a mim deu-me tudo e tu não? não me deu tudo porque ainda me faltam 17 anos de competição no golfe que é agora o teu desporto recente principal recente e principal e onde estou a investir muito e de facto a mim o desporto traz-me claridade mental tem o poder de clarificar as coisas quase que meditas quando quando ai total é uma meditação ativa é um estado de mindfulness eu estou tão presente seja no golfe seja bicicleta saltar de paraquedas o que for eu estou estou tão a sentir os seis sentidos os seis sentidos tão grounded que eu não sinto que esteja a pensar em nada não há um processamento consciente mental tudo o que está a acontecer é só observação da minha mente e pá elimino o ruído que é uma coisa formidável praticar desporto para mim é essencial traz-me satisfação aquela sensação que dizias há pouco de se tiver que agora tornar-me super-herói e ter que intervir de expir e estou aqui com o fato é isso sou ágil aqui foi quando eu fui recuperado do malcateia de lobos e veste quanto tempo com os lobos foram dez aninhos mas fazias depilação é curioso era verão é ruim era agosto é isso ou seja eu estou a passear ou estou no meu dia-a-dia porque estava de férias eu vejo um estímulo sei que o meu corpo está pronto para fazer algo se agora me des uma bicicleta eu vou se for para fazer flexões eu vou ajudar uma senhora com os sacos o que for porque estou pronto estou ágil para isso também só é possível porque a minha mente está em paz está calma está tranquila graças ao desporto o que até pudésseis dizer sobre isto acho que são dois ótimos exemplos de como saúde física e saúde mental está muito integrada e como realmente esta ideia de nós estarmos conectados com o nosso corpo ou seja nós sentimos a vida pelo nosso corpo nós sentimos e recebemos os afetos nós apreendemos o que está a acontecer na nossa volta pelos nossos sentidos quando os nossos sentidos estão entupidos de açúcar de distração de anestesia nós basicamente passamos ao lado da vida e quando temos esta conexão os canais todos abrem-se portanto a nossa experiência de vida é completamente diferente e há aqui também um componente social que há pouco falaste que não podemos descurar claro que há aqui também um processo de autoconhecimento e de satisfação pessoal e é um como tu fazes muita coisa sozinho não é? mas também há um lado social importantíssimo cada vez mais importante porque os videojogos são importantes é uma forma de nós também e também é um desporto exercita 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 também outras estimula outras partes do nosso corpo mas a experiência social de praticar um desporto com outras pessoas é importantíssimo cada vez mais importantíssima diria eu concordas? sem dúvida e muitas vezes eu trabalho isso com os adultos há esta dificuldade em 2022 de nós conhecermos pessoas novas e portanto há muitos adultos sobretudo pós-pandemia mas já antes que ficam muito na dúvida de como é que eu conheço pessoas novas não estamos a falar de colegas de trabalho estamos a falar de como é que eu faço amigos como é que eu conheço pessoas com as quais me posso identificar posso ter valores parecidos e o desporto é sempre uma porta da entrada ótima ou seja se eu vou praticar algo que me agrada e que estão lá outras pessoas que também gostam dessa atividade o nosso ponto de encontro já existe ali e vamos estar ali várias vezes ao longo da semana ao longo do mês portanto a probabilidade de criarmos uma ligação é real e quer pensar que apesar de tudo apesar de tudo e corrija-me se estou enganado apesar dos tempos em que vivemos em que há um apelo muito grande à sedentarização as pessoas ficam em casa aquilo que há pouco falavas que somos cada vez mais avatares apesar de tudo há desportes que entretanto aparecem tipo agora o pádel o pádel está na moda sim ou se sou eu que estou a ter essa percepção e muita gente casais casais começaram agora a praticar a divertirem-se o golfe começa agora outra vez a ser a estar na moda já é como não é para idosos eu de vez em quando abro o Instagram e vejo minissais e tops a jogar golfe melhor que eu e eu fico bem ok afinal não é para idosos nem era nenhuma eu acho que a Covid também potenciou um bocado isso são desportos que são ou individuais ou jogados por pouca gente e ar livre ok dois para dois sim por outro lado o que eu acho e corrija-me também se estou enganado mais uma vez mas eu sei eu sei que se calhar desta visão é um bocadinho o futebol é o futebol normalmente associamos sempre desporto futebol não é? é a primeira coisa que nos vem à cabeça mas não nos dá os melhores exemplos ultimamente quer dizer já há muitos anos nos dá os melhores exemplos enquanto psicóloga o que é que tens a dizer porque o futebol pode efetivamente ser um excelente exemplo e há escolas de futebol e é bom a prática desportiva seja ela qual for e o futebol pode ser um precursor para isso mas depois a componente de competição a componente tribal que muitas vezes as pessoas têm e há um lado negro do desporto que não interessa promover alguma coisa há algumas equipas que agora começam a apostar em equipas à série internas de psicologia e de saúde mental e eu acho que provavelmente aqui há 2, 3, 4, 5 anos nós vamos notar essa diferença porque aquilo que vemos hoje em dia é que é um exemplo semanal de falta de controle de impulsos e falta de regulação emocional ou seja esta ideia do saber perder do saber estar em competição do abraçar o desconforto é aquilo que estávamos a falar há bocado nós precisamos na nossa vida de perceber que a vida para ser boa não é sempre alegria não é sempre prazer e portanto para eu ter a dor faz parte não temos é que sofrer com isso nem fazer sofrer os outros exatamente este saber perder o que eu acho que muitas vezes se vê no futebol quer dizer quando me dizem um desporto que tu não queres com o teu filho para ti que eu penso logo o futebol por favor porquê porque eu só vou ser muito franca mas eu associo palavrões falta de controle de impulsos e péssimos exemplos o que é mau o que é revoltor vou dar o meu próprio exemplo se me permitem antes de aqui dos nossos convidados falar o meu filho mais novo e eu também tinha esse preconceito é um preconceito e é um preconceito e os preconceitos são todos maus são todos limitativos e eu fui agora sou o pai fim de semana que vai ver o filho a jogar e eu também preparado para isto agora vou lá com os outros pais as aranhas neiras e insultarem o árbitro e o que eu vejo é uma enorme camaradagem o meu filho é muito bem ele é o que menos talento tem porque começou agora há pouco tempo super integrado os colegas que têm mais experiência de futebol acariam-no e ajudam-no e puxam por ele e um respeito imenso das outras equipas das outras escolas porque se é interescolas portanto eu não vejo esse lado isso é bom essa mudança eu acho que essa mudança nas bases começa a acontecer até porque começam a perceber que a performance está muito ligada a esta ideia da inteligência emocional isto eu queria dizer só uma coisa que é portanto eu estou a fazer este training da Working with Satya de psicoterapia e rituais ancestrais aliás até vou fundir a Coaching and Minds com a Working with Satya vamos colocar a inteligência emocional dentro da Working with Satya com kids e teens portanto eles trabalham com adultos e agora vão começar a trabalhar também com crianças e adolescentes e há uma prática que é a meditação que tem tudo a ver com saúde mental com a nossa estabilidade que é o que todos nós precisamos de estar bem connosco próprios que as crianças que há imenso tabu ai as crianças não gostam nada quando eu começo a dizer então vamos lá fazer a meditação e eles vamos fazer aquela coisa e eu não, não, não então vá vamos lá e é uma meditação guiada que eles adoram começam a ouvir e a imaginarem-se naquilo que estamos a falar normalmente são qualquer coisa de qualidades deles que eles podem levar alguma coisa para a vida deles quando precisam de ferramentas para ficar bem e no dia a seguir eles pedem logo quando é que vamos fazer outra vez a meditação portanto isto da meditação queria vir mesmo aqui dizer que é mesmo importante mesmo para crianças para os adultos pronto, acho que nem vou nem vou falar sobre isso que é super importante mas aqui esta componente da meditação porquê? porque aqueles e às vezes basta um minuto é aquele um minuto que estamos connosco próprios a ouvir-nos e a sentir-nos e isto às vezes um minuto todos os dias faz uma grande diferença na nossa vida é o que eu digo aos pais olha um minuto de atenção só um minuto porque os pais acham que ter uma conexão verdadeira com os filhos tem que perder imenso tempo não não é verdade não é verdade às vezes um minuto estava a dizer que és o pai às vezes um minuto de plena atenção porque eles sentem tudo sentem-se sentem tudo um minuto só para ele todos os dias já dá esta consistência que as crianças precisam uma relação verdadeira uma relação verdadeira que é isto que eles querem e que nós também queremos e que temos aqui com imensa dificuldade em arranjar isto pais um minuto a série um minuto a meditação pode ser formal mas também pode ser informal claro eu posso estar a escovar os dentes eu posso estar a comer a caminhar a andar de bicicleta e se estiver mesmo lá ou seja nós podemos estar aqui a fazer uma meditação informal se estivermos só focados uns nos outros e é quase uma questão de empatia que todos procuramos uns com os outros entre pais e filhos então ainda mais e essa empatia da meditação é connosco próprios porque primeiro começa em nós que era aquilo que eu estava a dizer nas escolas eles têm que ensinar isto nas escolas o sistema tem que mudar mas para isso as pessoas também têm que ter suporte têm que ser ensinadas claro claro por isso é gradual quando eu disse que eu penso que um dos meus maiores contributos como competidora foi ter aberto uma para as gerações seguintes uma nova profissão uma nova maneira de viver e de estar se nós formos há 20 anos atrás qual é que era o ranking europeu só franceses ontem abri a página do circuito europeu as três primeiras são portuguesas é Teresa Bonvalo Francisca Veselco e a Mafala Lopes melhor que isto mas demorou 20 anos e as coisas têm que ser organizadas com o ritmo e com a consistência que lhe podemos dar portanto agora começa-se a ter podcasts de saúde mental retiros meditações sim falas sem preconceitos sem e agora o próximo passo vai ser implementar para daqui a 20 anos termos aqui uma sociedade diferente mais feliz vou pegar nesta palavra felicidade que acho que está muito ligado até porque está mais do que provado que o desporto te liberta uma data de endorfinas que nos fazem sentir há prazer há prazer há prazer em fazer há prazer nas conquistas não é nas pequenas e nas grandes conquistas se tiveste grandes conquistas tu também tens diariamente grandes conquistas eu vou terminar assim justamente perguntando-vos porque eu na minha pequena carreira de atleta de luta greco-romana cheguei a ser campeão nacional atenção também eram só três a competir mas pronto mas eu fecho os olhos e lembro-me de é curioso já passaram muitos anos 30 anos lembro-me de um momento específico em que eu venci ou que fiz uma determinada projeção ou que consegui porque lá está uma pequena vitória não necessariamente ganhar um título mas é pá no dia em que eu agarrei-lhe pelas pernas e fiz assim tal e fiz um malta de rupe eu tenho isso bem pelas mãos da minha memória vocês conseguem aqui se eu vos pedir um momento mais feliz pode não ser ganhar um troféu uma manobra que tenham feito uma conquista qualquer que tenham feito conseguem que o desporto vos deu no âmbito do desporto bem entendido não comecei a falar de outras coisas um momento de grande libertação da hidrofina que o desporto vos deu conseguem conseguem destacar isso? bem eu digo sempre que grandes passos levam-nos a grandes pequenos passos levam-nos a grandes passos um de cada vez um de cada vez e que considero que uma das minhas maiores conquistas foi esta de foi abrir o caminho para as gerações para as gerações futuras no dia em que fizeste aquela onda exato e eu vou dizer esta que foi quando eu ganhei a uma francesa que há 20 anos atrás não se ganhava francesas e foi em França que eu ganhei uma francesa portanto tinha a equipa toda portuguesa portanto a representar Portugal não é? estávamos em França a representar Portugal na equipa e tive a equipa toda a entrar para dentro da água e a levantar-me e tipo portanto quem diria que hoje íamos ter aqui outro Éder? pois é foi a nossa Éder a nossa Éder sobre uma prancha exatamente acho que foi um momento acho que foi um momento glorioso porque há 20 anos atrás não era não era possível mas é possível sim é possível Nuno ainda ao encontro das conquistas pessoais foi a primeira vez que consegui fazer um 360 em bodyboard Carcavelos e está há quase 20 anos ao fim do dia pôr do sol perfeito não estava ninguém a ver? ninguém a ver pronto é isso Deus e eu e foi perfeito foi perfeito uma sensação de ah estou para isso é isto que eu queria temos aqui o exemplo de alguém que ganhou a sensação é a mesma consagração ganhamos aos franceses na terra deles e aqui alguém sozinho numa praia a 360 a fazer um 360 numa prancha coisinha simples tranquila mas ganhei-me próprio que nunca tinha feito e é o poder das pequenas conquistas dos pequenos passos exatamente e o desporto de facto permite é um instrumento para estas é o meu favorito para superar sem dúvida muito obrigado a ambos muito obrigado também doutor não sei se queres terá uma nota final para este dia especial que o dia do desporto devia ser todos os dias não é? sim acho que é só mesmo esta ideia de movimento pode ser em qualquer sítio em qualquer hora de qualquer maneira é começarmos a fazer qualquer coisa sem esperarmos pelo momento ótimo e sem culpas de ah eu estou a tirar tempo para mim não eu estou a tirar tempo para mim porque se eu estiver bem também consigo dar mais aos outros portanto bora nos mexer muito obrigado Filipe muito obrigado Joana muito obrigado Nuno estamos a ver imagens de Rui Unas a praticar luta greco-comana era tal movimento que dizia-se eu sou o de vermelho sou o que está por cima e agora reparem como eu vou pegar neste jovem e vou maltratá-lo de uma maneira isto era escusado isto era muito escusado opa mais uma voltinha isto também era francês isto também era francês não era francês não era francês muito obrigado a todos e bom dia do desporto bom praticar já praticaram no desporto hoje? já já vou praticar no desporto até aqui a seguir vão tchau malta tchau cabrinha ok o que é que está a acontecer já voltámos aqui à ligação com o Lucas a ligação já não é wi-fi toda boa como estava há bocadinho já estamos a ver o Lucas assim meio em com breaks e o desafio que ia colocar ao Lucas e ele não estava bem preparado para isto mas ainda bem que ainda está ainda está solo nem gaia o desafio que ia colocar ao Lucas é fazer aquilo que ele faz na sua página que é abordar estranhos e fazer a pergunta a pergunta é sempre a mesma Lucas tu perguntas sempre da mesma maneira como é que tu fazes? é sim isso é um segredo que eu vou contar a ti porque eu não pergunto como posso fazer-o feliz e eu pergunto qual é o meu maior sonho quando eu quero fazer-o e depois faço o playback vídeo-editor ok já percebi coisas muito pequenas houve aqui uns cortes mas já percebi que tu às vezes fazes um playback para que a pergunta seja sempre a mesma não é? apesar de te perguntar qual é o teu maior sonho exato já presumo antes que encares aí alguém encontres aí alguém perfeitamente aleatória perfeitamente de uma forma perfeitamente aleatória tu recebes muitas negas não é? a malta que fica qual é que é assim a porcentagem de consegues dar em cada 10 abordagens quantas é que resultam mal? 9 provavelmente é sim a maior parte são pessoas que ficam mesmo sou eu o que é que eu estou a perguntar o que é que eu estou a gravar sempre portanto é muito engraçado por este momento que eu estou a gravar então é ok ok Lucas olha eu vou pedir-te olha para agora para exatamente onde estás até porque estamos a ouvir-te com alguns cortes e assim o sinal fica mais estável vamos ver se conseguimos e pronto assim definimos já um local podes fazer uma descrição tu estás junto a uma estrada não sei se há aí muita gente a passar ou não literalmente não há ninguém não há ninguém pois aqui a dificuldade é encontrar alguém encontrar alguém tem ali uma paragem de autocarros ok então vai lá a paragem de autocarros vai lá o Lord manda o Lord manda que vais à paragem de autocarros e que interajas com as pessoas que lá estão e que faças a pergunta até te vou permitir fazer isso qual é o teu maior sonho ou então mesmo se há com os pés juntos o que é que eu posso fazer para estares feliz para ser feliz estão ali as pessoas vocês vão ver isto de reação de como é que é as pessoas eu não sei se elas vão falar em chamar olá posso fazer uma pergunta em gravar como é que eu te posso fazer feliz o que é que te faz feliz falar contigo não tens de pensar uma coisa melhor que isso como é que podes fazer sim não faço ideia sério pronto vou falar já foi bom não foi pronto é isso puseste a pessoa feliz também não foi muito ambiciosa mas foi fácil exatamente agora eu não sei se vão aceitar ou não posso fazer uma pergunta eu tenho que pagar eu posso fazer uma pergunta como é que eu posso fazer o que é que eu faço a sério nada 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 que eu faço feliz eu não sei então e ela o que é que eu faço feliz a ela olha eu faço isso não podemos realizar podemos é ajudar ó Lucas podemos é ajudar nós podemos é ajudar que é comprar pelo menos comprar pelo menos o o o boletim exatamente uma raspadinha o que é 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 estão a assistir as duas primeiras negas das nove ok é esperar isto é maravilhoso o que ele está a fazer são pessoas mais novas ok pessoas mais novas é sempre fácil o problema é que numa estação de autocarros infelizmente não há muito mas estão ali do outro lado da rua e eu já vou falar que vai então olha vamos fazer aqui uma pequena pausa Lucas ok vais encontrar a pessoa não podes dizer nada eu acredito em ti e já voltamos para o grande final deste maluco beleza show em que vamos conseguir conseguir com a tua ajuda ajudar alguém a ser feliz até já até já até já outro sítio e já volto até já essa ideia é essa ideia ok então dia internacional do desporto hoje estou a falar com gente que está ligada à prática desportiva e também às pessoas que com pessoas que estimulam outras pessoas à atividade desportiva eu ia chamar-te PT Thomas Thomas da Silva um PT é alguém que estimula os outros a fazer a fazer algo em termos desportivos mas é tu não gostas deste termo não é PT ou estás confortável não como é que queres ser apresentado podes posicionar não 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 treinador conselheiro esportivo fitness trainer oh right eu sabia és um PT és um PT exatamente Thomas Thomas da Silva não é Tomás é Tomás mas que a malta deve tratar por Tomás ou por Tomás Tomás é só a minha mãe a sério a minha mãe trata-me por Tomás e o irmão que se chama Daniel trata-me por Daniel então espera aí mas quem é que deu o nome? é a minha mãe e tua mãe trata-me Tomás e Daniel Tomás isso é muito estranho bem-vindo ao Maluc Beleza Show hoje é um dia é um dia que estamos aqui a falar muito sobre desporto tu és alguém que e não leves a mal esta denominação mas és um exemplo de felizmente muitos conseguiram se reinventar dentro da tua área do fitness do PT o que queramos chamar porque houve um período conturbado em que os ginásios fecharam não sei se tu trabalhavas em ginásios antes e que desenvolveu atividades como é o teu caso um projeto chamado Active Flow que permite que as pessoas pratiquem desporto sem irem ao ginásio ao ginásio vamos já falar sobre isto o que é para já porque é o nome Active Flow se demorou muito tempo a chegar isto não estou a brincar se quiser explicar as pedigas mas o que é este Active Flow que já conta com 32 mil seguidores e que tem portanto uma corrente bastante considerável de pessoas que seguem as tuas atividades e que promove a atividade física fala disto antes de mais Unas obrigado obrigado pelo convite agora Active Flow agora começando pelo nome Sim Active Flow então eu queria que a Active Flow fosse uma combinação de treinos mas com uma componente de pilates sempre no final porque eu sou formado em pilates também por isso tentar encontrar aquele nome que fosse perfeito eu comecei pelo Flow comecei por pilates porque pronto é sempre fluido e depois a Active é aplicativo e foi o nome feliz não há nada com o nome parecido porque é muito fácil às vezes encontrar nomes parecidos é pá Active Flow existe mas é uma marca de roupa ah ok por isso isso é que era uma marca de roupinha fazia todo o sentido fazia todo o sentido então o que é que consiste este projeto como é que as pessoas podem envolver no Active Flow claro Active Flow primeiro começou por ser só treinos outdoor na sequência da pandemia antes ok antes da pandemia começou com treinos outdoor e depois pronto com a pandemia tive tive começar a fazer aqueles lives e os lives no Instagram era só para as pessoas que estavam comigo na altura a fazer o outdoor para não perder as pessoas depois aquilo uma pessoa fazia exatamente mas foi mesmo eu comecei a quarentena com 500 seguidores e aquilo de repente deu um boost gigante e pronto e a malta começou a fazer e a partir daí foi então espera vamos aqui ser estamos aqui a ver imagens dos teus treinos outdoor nem todas as pessoas têm um jardim destes para fazer outdoor não é? em casa no seu jardim como é que tu rentabilizas isto? ou seja tu dás aulas o Active Flow eu sequer me envolver naquilo que tu fazes como é que eu posso fazer? pago aulas tenho acesso às tuas faz emissões online com os treinos em direto como é que isso funciona? basicamente nós temos treinos outdoor e temos treinos na plataforma estes treinos na plataforma podem ser feitos a qualquer altura nós temos um live às 7 em que o treino fica sempre gravado durante um dia e os treinos ficam todos gravados durante um mês só para quem subscreve é quem tem acesso? só para quem subscreve e é um custo para isso? é um custo para isso e depois os treinos outdoor falam comigo diretamente é um bocadinho à parte do site neste momento basicamente falam comigo têm pacotes dependendo da quantidade de vezes que querem fazer por semana é x ok sim claro como qualquer outra coisa e é assim nós estamos aqui a ver a tua página piritana estavas a mostrar o meu candidato estavas a mostrar ok meus amigos por 6 euros por semana podem ter acesso aos lives não nós estávamos a ver o teu currículo por assim dizer tu fostes jogador de futebol não és irmão dos Geraldes não sou irmão dos Geraldes toda a gente pergunta que é de facto muito parecido Geraldes estives a ver atenção esse é o teu background esportivo foi quantos anos a jogar futebol eu comecei 7, 8 anos e depois fui até aos 23 mais ou menos e como é que depois formaste em eu formei eu joguei cá joguei em Inglaterra depois formei-me em Inglaterra em gestão de esporte depois apeteceu-me ir trabalhar para um cruzeiro e depois voltei e fui trabalhei para um cruzeiro espera aí depois este conversa vai falar isto não é isto agora vai ser um cruzeiro 180 nós nós é velocidade não é? graus vamos acelerar 180 nós para o último conversa o que é que fizeste no cruzeiro? é pá fui lá como esporte staff ok tinha a ver com tinha a ver com o surf e aquelas atividades exteriores e pronto também tive de dançar também tive de dançar lá mas isto agora já é um tema é outra vida já penduraste as sapatinhas já pendurei já pendurei e os teus vestidos de purpurinas e de lantijolas e então como é que depois surgiu essa tua atividade profissional enquanto instrutor de fitness? começou começou em Inglaterra enquanto eu estava a formar-me fui trabalhando num ginásio mas o ginásio não me relaciono com o ginásio não consigo fazer aquele estilo eu respeito todas as pessoas que fazem mas sala tens de fazer um bocadinho de sala falas com as pessoas tentas interagir um bocadinho as pessoas mas apesar de algumas pessoas que não querem por isso para mim e se me perguntarem como me perguntaste há bocado eu não cheguei a responder a Active Flow para mim é uma forma de treino um bocadinho diferente em que as pessoas se divertem a fazer o treino é tudo em comunidade o objetivo de motivar as pessoas ao máximo sem as pessoas estarem a treinar sozinhas porque nunca treinam sozinhas se estiverem outdoor sou eu e o Miguel que estamos a dar os treinos com imensa gente não são só duas pessoas são tipo 20, 30 pessoas a treinar ao mesmo tempo quem está a treinar online estamos sempre lá todos os dias nunca falhamos a motivar as pessoas todos os dias tens de fazer esse treino? exato eu de antes há 8 meses para cá era eu que fazia os treinos e falava durante os treinos etc exato no Porto fomos a semana passada ao Porto isto algumas pessoas fazem a plataforma outras não fazem há muita gente na plataforma que depois vai-se vai-se encontrar exatamente e o objetivo é esse o objetivo é que as pessoas olhem para o desporto de uma forma que podem conhecer pessoas diferentes conseguem fazer conseguem estar a treinar em ambientes destes em vez de ser sempre fechado num num sítio a levar com o sol os outros mas sim o objetivo é esse e está a correr super bem e daqui a uns meses vamos ter umas novidades ah é? então mas podes falar é pá não posso falar agora é pá não dizias não dizia é verdade não dizias é pior coisa que posso fazer vamos deixar parar agora podemos imaginar o que quiser exato não vamos exatamente não posso não posso engravidei não devia ter dito isto engravidei bom a percepção que eu tenho é que cada vez mais as pessoas procuram este tipo de contacto com o desporto ao invés de ser aquela forma tradicional de irem para um ginásio se bem que os ginásios também tentam-se também se reinventar com aulas em grupo e fazer atividades mas há agora eu acho que é uma impressão que eu fiquei que é um lado bom desta pandemia em relação ao desporto porque há muita malta que se virou para o desporto com a pandemia tens essa percepção? tenho 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 muitas pessoas falam comigo porque querem começar porque quarentena deixou-os simplesmente malucos e não se conseguem ver entrar no ginásio porque vão para lá sozinhas nem todas as pessoas conseguem pagar um PT a verdade é essa essa é a principal dificuldade também uma das uma questão financeira eu acho que sim uma das exato o que não deixa de ser a coisa de tornar a coisa um bocadinho elitista toda a gente pode praticar o desporto com o PT que é a melhor forma possível de conseguir resultados claro que sim mas eu consigo perceber as pessoas que entram no ginásio põem os seus fones não sabem o que é que estão a fazer de motivação perdem nem um mês conseguem ficar não se conseguem ficar durante um mês agora ali quando veem milhares imensas pessoas a treinar ao mesmo tempo e as dinâmicas que se criam mesmo estando na plataforma é impossível claro que nem todas ninguém nem eu nem tu conseguimos manter uma motivação lá em cima all the way mas todas as dinâmicas que se criam para que isso não aconteça ou para pelo menos minimizar essa essa descida de motivação vai fazer com que as pessoas se mantenham olha eu vou fazer uma pergunta isto é um bocadinho chato mas eu tenho que provocar não há o perigo também de quando estás a dar aulas a muita gente ao mesmo tempo estás a ser um PT mas não estás a ser um PT não é porque não estás individualmente há o perigo das pessoas fazerem mal aos exercícios a se aleijarem acabarem por por fazer incorretamente aquilo que aquilo que tem resultados não são os desejáveis são lesões ou até não conseguirem os resultados que querem depois a médio e longo prazo percebo na plataforma nós temos sempre tutoriais em que explicamos como é que se fazem os exercícios principalmente os exercícios base porque fazendo os exercícios base como deve ser tudo o resto se torna um bocadinho mais fácil nós por acaso temos um grupo no Telegram em que às vezes eu pergunto eu peço para mandarem para enviarem alguns exercícios daqueles um bocadinho mais difíceis para tentar perceber se está tudo a ser bem feito e depois nos treinos outdoor nós damos exercícios fáceis para toda a gente e sentimos que alguém não está a conseguir fazer esses exercícios ou baixamos a intensidade e mudamos o exercício explicando sempre como é que se faz mas ou explica-se exatamente é isso mas dá sempre nunca ninguém se leionou e dá sempre para isto é o que isto é o que vamos ver uma tatuagem exato os exercícios para os iniciantes por exemplo quais são os primeiros isto é quase tudo na vida eu acho que há dois há dois momentos que são perigosos quando se aprende a andar de mota quando se começa a praticar desporto que é o início não é que são aqueles erros que toda a gente e depois quando já se pensa que domina ou a mota ou a atividade física concordas comigo quais são os principais erros de iniciantes e daqueles que também é o B de iniciantes quando já pensam que dominam e tentam ir para além das suas capacidades o principal dos principais erros é querer vamos imaginar que uma pessoa tem um objetivo específico é querer de repente uma pessoa que não treina de repente quer treinar seis vezes por semana quer fazer os exercícios mais difíceis quer sei lá em vez de aceitar a progressão natural exatamente em vez de aceitar isso e tentar fazer as coisas gradualmente é expetar-se e e vai expetar vai expetar-se porque ou se lesiona ou então não consegue os resultados e perde a motivação e perde a motivação vai embora exato mas também é perigoso quando já se pensa que domina e depois quer ir para um patamar que também não estão preparados exatamente sim claro que sim uma pessoa que vamos imaginar falando com pesos é sempre um bocadinho mais fácil mas uma pessoa que eu sinto muito que as pessoas algumas pessoas preferem continuar com um peso forte só para mostrar que conseguem fazer com um peso forte do que baixar e começar do início para conseguir fazer as coisas como deve ser e agora outra provocação que te vou fazer tu como fazes treinos para muita gente para massas há objetivos diferentes há quem queira ganhar peso há quem queira perder peso há quem queira ganhar mais capacidade de carga evasculária há quem queira ter mais flexibilidade certo o tipo de treino que fazes é tipo um treino ok isto é tipo para todos e agora se vocês quiserem especializar têm que fazer uma coisa diferente explica-me como é que isso funciona nós fazemos um bocadinho vamos imaginar uma estrutura de uma semana principalmente na plataforma nós temos sempre vamos imaginar hoje por acaso o treino já foi gravado mas temos um treino de força que é mixed peso com bodyweight amanhã temos um treino de força só para body do dia a seguir temos um treino de força só para lower body depois no outro dia temos um cardio no fim de semana temos um treino de mobilidade por isso temos sempre uma dinâmica um plano estrutural com o objetivo uma pessoa quando quer ganhar peso o principal é fazer um treino que estimou o crescimento da massa muscular mas que seja aliado a uma alimentação adequada ao peso da pessoa com a proteína adequada a essa pessoa para depois atingir esse objetivo uma pessoa que quer perder peso é fazer o completo oposto tem de comer menos aquelas calorias que gastam por isso mas o treino é o mesmo depois? o treino acaba por ser o mesmo o treino acaba por ser o mesmo o que se faz fora do treino é que se faz fora do treino vai diferenciar um bocadinho ok há modas como tu sabes tão bem como eu tu já levaste com todas não é? certo o que é que é moda atualmente o paleo já foi moda já não tem que estar a moda o paleo foi uma moda lixada foi forte foi forte a moda agora é? é? é de cores eu acho que a moda ainda está dentro do crossfit o crossfit ainda está achas que está eu acho sim tu não és assim um fã do crossfit sou fã na estrutura dos treinos não sou tão fã na forma como fazem os exercícios explica lá isso melhor como por exemplo um pull up eu gosto de um pull up uma elevação desculpa eu gosto eles fazem aqueles butterflies eles fazem aquele butterflies eu nem sei o nome os butterflies mas pronto esse tipo de coisa eu já não acho tanta piada mas tudo o que é os wads e os finishers e essas coisas eu acho isso super divertido e super e é um tipo de treino que uma pessoa quando ele lá entra não consegue dizer não vou ter se treinar tu fazes tu tens formação específica em pilates também também que é uma coisa que se calhar ainda é um mito que muita gente tem que tem que é uma atividade muito feminina e privilegia mais sei lá não tanto a a tunicidade mais a flexibilidade não sei se é este o preconceito completamente mas não é nada disto não é nada disto é assim há pilates diferentes há sempre como tudo há níveis baixos há níveis médios há níveis elevados dentro do pilates ah desculpa onde se concentra mais é na parede abdominal é o core o core é conseguir focar no core ao mesmo tempo que se faz movimentos para fora do centro e o objetivo é conseguir não descontrolar o corpo enquanto se faz esses movimentos agora há certos movimentos que se tornam difíceis isto é pilates exatamente isto o objetivo é tentar esticar o corpo ao máximo para o lado oposto mas ao mesmo tempo que se concentra claro que este são níveis um bocadinho mais fáceis tudo o que é dentro eu estou olhando para isto estou cansado atenção isto é o fácil este é dos mais acessíveis agora tens aqueles pilates em reformas naquelas máquinas tem sempre aquilo são sempre não é como levantar um peso mas tem sempre resistências sim e eu já entrei em estúdios pilates acho que ia fazer pilates durante uma semana é impressionante que para já que tu não ouves não há barulho certo só ouves certo e a voz da pessoa que está a voz da pessoa e ouves a máquina a deslizar sim não é aquela coisa dos ginásios tradicionais que eu falo volta e meia ouves um não se enunciou é muito mais tranquilo aparentemente tranquilo mas há aqui um não acabavas a escorrer como? não acabavas a escorrer sim sim suave incrivelmente e no ginásio também e no ginásio não estou a falar no pilates no pilates e no ginásio também mas sem essa carga há um preconceito em relação em relação ao pilates achas que ainda é um caminho que se tem que que se tem que percorrer acho que sim e como é que se pode fazer isso? é fulgando é mostrando é mostrando é as pessoas irem fazendo para tirarem isso da cabeça e só assim vão conseguir só que vão conseguir parar de pensar nessa forma e o teu treino integra integra sempre um bocadinho no final nós agora vamos também vamos querer vamos querer ter planos também de pilates mas isso pronto isso vai entrar dentro de um é a tal surpresa é a tal surpresa vai ser o pilate flow pilate flow pilate flow não há desculpa vamos terminar aqui a nossa conversa reforçando isto não há muitas desculpas para não fazer desporto não há a desculpa de não ter um PT porque não há dinheiro de facto quando se tem a capacidade financeira ter um PT pessoal personal trainer um treinador pessoal obviamente que isso é fixe não é ter alguém que puxe por nós mas mesmo em termos de equipamento e vimos agora a imagem pilates não precisa de nada não é por aí que conselhos é que darias mesmo para quem não queira ir para o active flow que há outras formas claro a pessoas que queiram ter uma primeira abordagem à atividade física porque muita gente chega à minha idade aos 48 anos e nunca fez desporto claro e nunca é tarde sim sim nem para a filosofia nem para a atividade física mas qual é que será a melhor abordagem para começar eu acho que antes de qualquer coisa a pessoa tem de querer porque se tem pessoas a dizer tens de ir tens de ir e ela não quer isso nunca vai acontecer tem de encontrar a motivação tem de encontrar a motivação e a certa a motivação acho que vem a seguir sim eu acho que primeiro é ligar o chip e tenho de começar a treinar depois é pesquisar e tentar encontrar alguma coisa que a pessoa acha que vai ser consistente ao encontrar o segredo é consistência o segredo é consistência também me diz isto é consistência exato sendo consistente aí vais chegar aos resultados e vais começar a gostar do que estás a fazer pode ser active flow se for active flow é um espetáculo melhor se não for pode ser o que está na moda olha o que está na moda agora é o paddle paddle estás a fazer desporto bicicleta há muita malta agora andar de bicicleta qualquer coisa que gostes que consigas fazer regularmente e isso de certeza absoluta que vais sentir-me muito melhor e isso permite-te também acrescentar eu acho que a paciência também é um paciência não é ou seja aquilo que dizias há pouco não querer já os resultados ou a performance que alguém tem eu acho que ser pessoa que se concentrar mais claro que toda a gente quer resultados quer ou ver um corpo bonito ou o que seja agora se te concentrares mais em fazer mais vezes e em performance etc o resto é bônus o resto vem meu caro muito obrigado por esta conversa rápida acho que foi uma boa forma de introduzirmos as pessoas para já o teu universo particular da ActiveFlow mas também quem eventualmente não está muito ainda interessado em praticar desporto fica aqui mais uma motivação há aqui mais um instrumento ou mais uma ferramenta para vocês se ligarem ao desporto através desta plataforma que está presente no Instagram tens aqui isso é mais promoção com outra coisa há aqui alguns exercícios que tu demonstras mas não é através do Instagram que vocês é malta de treino não é através através do Instagram já foi agora é através do www.actiflow.pt se quiser ir se quiser conhecer ActiveFlow tem que ser através do Instagram para saber mais ou menos como é que a coisa funciona mas tem que ir ao site para se inscreverem para se quiserem fazer outdoor é só falar connosco do Instagram se quiser ir à plataforma no site muito obrigado Thomas muito obrigado eu e até à próxima depois devemos fazer um desafio exato porque ainda pensava eu sei que trouxeste os dois trouxeste os dois altéis mas não vai acontecer não vai acontecer eu sou uma pessoa idosa eu já saco este cartão da idade já sacas o cartão da idade? não ainda não ainda mais vais às vezes estou quase a sua pronto obrigado Thomas obrigado ok já voltámos já voltámos o Lucas entretanto estás com o pessoal à tua frente não estás? estou aqui ainda não abordei ainda não abordei vamos ver se é desta que o Lucas consegue perceber o que é que as pessoas precisam para ficarem felizes estranhos posso fazer uma pergunta para ouvir? desculpe posso fazer uma pergunta para ouvir? ah não temos que respeitar isto foi a quarta não terceira terceira ou quarta? terceira terceira nega desculpe posso fazer uma pergunta para ouvir? diga como é que eu a posso fazer? qual é o seu moçanho? isso é muito delicado alguma coisa que eu possa dar no momento ou fazer o que é mais feliz? era conseguir tirar a carta era conseguir o que Lucas? que eu não ouvi? eu não ouvi? era o que? tirar a carta de condição mas a senhora não consegue tirar a carta ainda não se inscreveu o que é que acontece? é que já se inscreveu não já me paguei agora é preciso fazer eu acho que isso é possível como é que a senhora se chama? para realizar agora como é que a senhora se chama? como é que se chama? Natália Correia Natália Correia Natália a Natália não me está a ouvir só tu é que estás a ouvir ou a Natália está a me ouvir? não Natália olha está a falar com o Rui Unas não sei se sabe quem é sim pronto Natália se bem percebia a Natália já tentou tirar a carta de condução e não conseguiu sim e gostaria e gostaria de tentar outra vez sim e porquê que a Ida não o fez? é uma questão financeira se não é inscrição a perguntar falta de verba falta de verba olha Natália fica aqui o compromisso do maluco Beleza de tentar encontrar uma escola de condução junto da sua zona de residência que presumo seja aí nem Gaia será? é e vou tentar fazer com que a Natália não tenha pelo menos essa desculpa para não realizar esse desejo e ser feliz e tirar a sua carta de condução ok pode ser? eu alinho eu alinho pode ser aqui com a ajuda do Lucas que é o meu mandatário portanto eu vou vou me comprometer a encontrar uma escola de condução que que permita que a Natália faça tira a carta portanto tira a sua formação para depois tentar tirar a carta agora a Natália tem que tem que ir às aulas e tem que e tem que fazer o exame pode ser Natália agora então vai acontecer aconteceu vai acontecer o maluco Beleza vai fazê-la feliz Natália foi isso que disse ok a sua resposta foi o que me fazia feliz era tirar a carta de condução foi o que disse não foi? exatamente vamos tentar fazer com que isso aconteça ok muito obrigado Natália um grande beijinho exatamente exatamente Lucas tu agora vais ficar com o contato da dona Natália vou tratá-la assim com todo o respeito e vamos tentar aqui fazer com que isto aconteça há de certeza que vai haver uma escola que nos vai ajudar também a isto e a Natália daqui a uns meses já está a conduzir depois falta o carro mas aí não sei se conseguimos foi isso é outro desejo mas agora Lucas mas é isto que acontece é isto que normalmente costuma acontecer não é? é isso mesmo então agora com o patrocínio ou com a ajuda do Maluco Beleza a dona Natália vai tirar a carta de condução muito obrigado Lucas e olha em breve quero-te aqui no estúdio Maluco Beleza para te conhecer pessoalmente fiquei muito pá fiquei fã da tua vibe muito muito fixe grande abraço Lucas abraço tchau tchau e é isto é isto vai acontecer a dona Natália vai ter a carta de condução tchau Natália vai ter a carta de condução com a ajuda do Maluco Beleza isto foi completamente random completamente inesperado podia ter acontecido qualquer coisa uma coisa completamente diferente eu acho que isto está ao nosso alcance com a ajuda do Lucas o Maluco Beleza vai fazer com que a dona Natália tire a carta de condução e esteja mais feliz muito obrigado tchau e nós voltamos em breve para mais um Maluco Beleza adeus mal tchau 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 tchau